Continuando, gente, com os nossos recebidos, eu vou mostrar pra vocês agora coisinhas maravilhosas que eu recebi da Angélica, que é aquela lojinha que eu sempre indico pra vocês, que também, gente, tem o frete mais em conta pras meninas que moram no Nordeste, né, sempre mostro as coisinhas que a Angélica me manda e indico a lojinha pra vocês, porque a Angélica também tem loja física, gente, e ela vende pelo Instagram e pelo Facebook. E a Angélica, gente, ela é cabeleireira, e por ela ser cabeleireira, ela me mandou um produto que, quando eu olhei, eu fiquei assim, eu, hum, será que isso vai dar certo no meu cabelo, porque meu cabelo é fininho, ele tá bem danificado, né, gente, bem judiado, assim, então ela me mandou esse produto aqui em spray, e geralmente produtos em spray pesam no meu cabelo, não deixam ele legal, e eu confesso que fiquei com medo, tá, mas, quando eu comecei a testar, quebrei o bico, né, e é óbvio que uma cabeleireira não ia me mandar um negócio que não desse certo no meu cabelo se ela não tivesse certeza. Gente, o nome é Diamond Spray, ele é um complexo de restauração e hidratação pra quem tem cabelo danificado, pra quem tem cabelo com química, como é o caso do meu, e tu aplica no cabelo seco, exatamente, tu aplica no cabelo seco naquele dia que teu cabelo tá ruim, que ele tá de mal contigo, que ele tá cheio de frizz, e que ele tá sem brilho, tá opaco, tá horroroso. Vocês prestem atenção onde está já o produto, tá aqui, ó, tá, e faz, sei lá, umas três semanas que ela me mandou o mês, no máximo. Tô usando quase que todos os dias, gente, ele é da Yellow, que é uma marca da Alphaparf, e ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu até postei uma foto dele no Insta e comentei com vocês que eu estava gostando, porque vocês sabem, né, que eu posto e que eu falo sobre as coisas que eu tô gostando, assim. Se eu não gostasse, eu não ia dizer pra vocês que ele é bom, mas ele é, gente, ele é muito, muito, muito bom. Então, se tu tem o cabelo fininho, assim, como o meu, que tem dias que tá feio, sem brilho, estranho, e tu quer usar um produto que ressuscita o cabelo, meio que instantaneamente, pode investir nesse produtinho aqui, porque ele é maravilhoso e ele rende muito, tá? Ele vem com 100ml, e eu amei. Angélica, muito obrigada, assim, ó, ganhei meu verão, sabe, porque meu cabelo tava destruído, e sério, ele é muito bom. Então, gente, alguns vários produtinhos dessa marca aqui, que se chama Mia Make, que eu já tinha visto algumas meninas que costumam ir na Beauty Fair comentar, né, sobre essa marca, mas nada, assim, muito a fundo. E, gente, esse primer aqui que ela me mandou, ele é siliconado, e eu também fiquei com medo quando eu recebi, porque eu não compro muito primer desse estilo aqui, porque aquele da Mary Kay, ele deixa a minha pele bonita, corrige, né, as ruguinhas, as imperfeições e tal, mas ele não seca na minha pele, e eu não consigo usar, por exemplo, ele no verão, porque daí parece que ele gera mais velocidade na minha pele por ser siliconado. Mas esse aqui, minha amiga, eu adorei. Além dele preencher, assim, arrumar, né, aqueles lugares do rosto da gente que não são legais, mais, mais, que tem poros, que tem linhas, ele, dali a pouco, ele já seca, sabe? Ele deixa a tua pele macia, mas ele seca, e ele não gera mais oleosidade na pele. Testei ele com três bases diferentes, tá? Usei ele com a base da Payot, usei ele com a base da Milani, e usei ele com a base Matifique, da Natura, e com todas as bases, ele se comportou super bem, e não gerou mais oleosidade, né? Agora que tá esfriando, mas eu ainda tô, ó, de manga curta, ele não gerou mais oleosidade, então super aprovado esse produtinho aqui da Mia Make. Ele é só um gelzinho, gente, ó, tá? Só um gelzinho que tu passa, assim, e ele deixa a pele mais macia, corrige, né, é tipo um cimentinho, assim, que entra nas imperfeições do rosto, sabe? Adorei ele, gostei muito, e quero ver se eu compro aquele primer da Ruby Rose, né, que tá todo mundo elogiando, é no mesmo estilo daquele primer da Ruby Rose, tá? Ele corrige, assim, as imperfeições, e dá meio que uma matificada na pele, sabe? Não é uma matificada, é uma matificada intensa, gente, mas ele corrige e não gera mais oleosidade, então eu gostei muito disso nele, assim, porque eu nunca tinha encontrado um primer siliconado que funcionasse na minha pele oleosa. Ela mandou também, gente, um corretivo da Mia Make, tá? Esse aqui é na cor 2, mas ele ficou meio claro pra mim, né, eu ainda tô mais bronzeada, então ele ainda tá um pouco claro pra mim, ó. Ele é um corretivo que tem uma cobertura legal, só que ele não seca a ponto de ficar mate, tá? Ó, ele tá bem claro, sabe? Eu tentei usar, mas ele tá muito claro, então eu vou usar ele mais no inverno, assim, aí se vocês quiserem eu gravo uma resenha. Ele tem uma duração bem legal em relação à água, tá? Porque eu sempre coloco na mão, espero dar um tempo, assim, pra secar, e vou pra baixo da torneira e esfrego, assim. Então ele não é um produto que escorre quando pinga água nele, mas, gente, ele não seca totalmente, tá? Então pra quem gosta de corretivo que é um pouco mais oleosinho, é esse aqui, tá? Ele não é um corretivo que seca totalmente quando tu aplica ali no rosto. Uma coisa muito legal que ela me mandou, gente, foi um pó também da minha make. Olha que coisa linda essa embalagem. Achei muito bonita, assim, tem cara de embalagem gringa, né? Muito lindo. Aí tu abre, ó, vem o símbolo da marca ali dentro. Não sei se vocês estão enxergando, porque o dia tá todo nublado. E ele também é na cor 2, gente, bem fininho, tá? Não tem cheiro, ó. Acho que é um pó super legal pra gente usar aqui abaixo dos olhos, sabe? Pra selar a maquiagem. Porque ele é bem, bem fininho mesmo, então não vai marcar, né? Não vai entrar nas linhas nem nada. E ele é mais clarinho, então eu vou ficar usando ele aqui abaixo mesmo. E durante o inverno, depois eu testo ele no rosto inteiro e conto pra vocês o que eu achei. Mas sério, assim, passando a mão e olhando, é o tipo de pó que eu gosto. Tenho certeza que eu vou amar usar esse produtinho no rosto. Me mandou, gente, dois produtos que eu surtei quando recebi. Tive um cirico-tico, como dizia minha mãe. Esse aqui é o cor 2, gente, que ele é um bronzer. E esse é o cor 1, que é um iluminador, que ele já tá afundando ali, vocês viram? Porque eu tô, assim, ó, usando ele quase que todos os dias. Hoje eu não tô com ele, né? Eu tô com o da Belly Angel, que eu recebi lá da lojinha da Marta. Mas esse aqui, gente, é amor. Ele é muito lindo. Então, ele é muito lindo. Eu achei que ele seria igual ao Soft and Gentle, mas ele consegue ser mais bonito que o Soft and Gentle. Ele brilha mais. E a pigmentação e a textura dele, gente, é incrível. Eles são produtos muito bons, tá? Vou passar aqui no dedo pra vocês verem. Eles são macios, eles são super pigmentados e eles são ótimos. Olha só. Eu amei esses produtos. Vou passar aqui no meu braço, né, porque eu tô com um primer ali. Mas olha só. Gente, olha a pigmentação. Olha isso. Esse bronze aqui, ó, pras meninas mais morenas, assim, pra usar no verão, sabe? Assim, tipo, como blush. Maravilhoso. Sério. Adorei. Qualidade excelente. Eu acho que eu já tinha visto a Jessica Make falando sobre esse iluminador aqui. Ele é muito bom, gente. Ele tem bastante produto, tá? Vem com 8 gramas e ele é baked, né? É assadinho. Então dá pra usar, inclusive, molhado. Acho que ele custa R$36,00 na lojinha da Angélica, se eu não me engano. E sério, se vocês quiserem, invistam, porque, olha só, o negócio é de qualidade. Pra acabar com o meu coração, a Angélica me mandou sombrinhas que vêm em refil, gente, que são incríveis. Parece aquelas sombrinhas da Contém 1 grama, sombrinhas da máquina, que vêm em pã. E me mandou também a paletinha, pra tu customizar a paleta, né? Então a paleta, ela é bem pequenininha. Uma paleta muito boa pra quem viaja ou pra quem sai cedo de casa, né? Já maquiada e precisa levar a sombra pra dar uma retocada durante o dia. Olha a seleção de cores que maravilhosa que ela me mandou. Gente, ela me mandou 4 cores e elas vêm, assim, então, em pãzinha. Aí tu consegue escolher quais as cores que tu quer comprar, tá? Essa marrom maravilhosa aqui, por exemplo, é a 403. Tem essa roxa aqui, que é bem linda, que é a 405. É bem fácil de tirar, tá, gente? A marrom mais quente é a 402. E a iluminadora, gente, é a 706, ó. Então, eu vou mostrar pra vocês a pigmentação delas, tá? Ó, aí tu vai encaixando, assim, ó, tô louca de medo de derrubar. Ó, tu vai encaixando as sombrinhas aqui. Olha só. Muito legal. Vou pegar algumas e vou mostrar a pigmentação pra vocês. A marrom mais clara, olha, gente, incrível a pigmentação. Olha a marrom mais escura, maravilhosa. A roxa, que é maravilhosa também, olha só, a cara de inverno. E a iluminadora é linda pra usar no meio do olho ou pra usar abaixo da sobrancelha, já usei também. Porque essa é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo pra vocês e não fica bom. Então, por isso que eu tô gravando mesmo com barulho, tá? Porque é a segunda vez que eu tento gravar. Passei aqui na minha mão, tá uma barulheira, ó. Elas continuam no meu dedo, tá? Então, assim, elas ficam no dedo, são sombras muito boas e, ó, e aqui tá a pigmentação. Eu adorei, achei elas incríveis. Então, assim, não conhecia a marca e fiquei muito surpresa com a qualidade. Espero que eles tenham base também, né? Eles podiam ter uma base boa, a louca das bases. Mas todos os produtos que ela me mandou, eu gostei, tá? E as palhetinhas, assim, se vocês quiserem comprar e customizar, gente, porque são, né, muito práticas, assim, pelo tamanho, vale a pena, tá? Eu amei. E, Angélica, do fundo do coração, mais uma vez, muito obrigada pela confiança no meu trabalho, muito obrigada pelo carinho dos produtos. Gente, ela me manda sempre, assim, ó, balinhas. Sabe essas balinhas, assim, ó, balinha que tem coração? Ela manda junto nas caixinhas, tá? Então, além de tudo, ela é super cuidadosa com as clientes, super carinhosa. E eu espero, Angélica, que tu cresça muito. E, de novo, muito obrigada pela confiança. Aí, gente, por falar em acabar com o coração, recebi da Vult as cores novas dos batons matte, gente, que eles lançaram, batons em bala, que são lindos, maravilhosos. E recebi também essa lapiseira aqui, que existem várias, várias marcas gringas que têm esse tipo de produto, né? Então, por isso que eu sempre elogio a Vult, já há muito tempo eu digo que a Vult é uma marca super antenada. Eles prestam atenção nas coisas que são sucesso lá fora e trazem pra nós, brasileiras, né, gente, com preços muito mais acessíveis. Essa lapiseira tu aplica antes dos lábios pra delimitar mais aqui, ó, a tua boca, pra não ter perigo do batom escorrer, pra não ter perigo de tu, né, borrar a boca e também pra fazer com que o batom dure mais. Eu já testei, já usei ela, ó, ela é retrátil e ela é branquinha. Tu pode usar tanto com batom líquido quanto com batom embala, tá, porque ela funciona e ela faz, sim, gente, com que os produtos durem mais, com que os batons durem mais na boca. Os batons, gente, são 16 novas cores, tá, então eu não vou conseguir mostrar todos pra vocês, passar na boca todos e eles me mandaram 15, eles só me mandaram a cor 6, mas eu passei aqui na minha mão os que eu mais gostei, assim, os que eu mais amei e que eu tô usando mais esse primeiro aqui, ó, é a cor 8, que é um tom cereja, lindo, incrível, tá, um vermelho mais cereja, assim. Esse nude, gente, é o cor 3, que ele é maravilhoso também, eu acho que é um nude que funciona, assim, com vários tons de peles, né, não só pras branquinhas. e esse outro lindo divo bafônico aqui é o cor 15, gente, que ele é perfeito pra sair à noite, assim, pra ir num casamento, pra ir numa festa mais chique, sabe? Adorei. Os batons continuam com aquela mesma qualidade, confortável de aplicar na boca, fácil de aplicar na boca, a duração dele é muito boa também, tá? Ele sai um pouquinho, assim, se tu comer, mas aí tu leva e retoca, né, batom embala mate, não tem a mesma duração do batom líquido mate, né, gente? Por isso que ele é mais confortável, então, assim, leva e retoca, tá? Se tu comer uma comida muito gordurosa, ele vai sair mais do que um batom líquido. Mas as cores estão incríveis, eu fiquei muito feliz por a Vult mais uma vez ter lembrado de mim e ter me mandado batons tão lindos e com preço, né, gente, que a gente consegue comprar. O preço sugerido por ele, gente, o preço sugerido pela Vult, gente, é de R$19,50, tá? E a lapiseira é R$17,50. Então, assim, deem uma olhadinha onde vocês vão comprar, né, tem algumas lojas que elas colocam muito em cima, tá? Mas o preço sugerido dos batons é de R$19,50 e são batons muito bons, mega confortáveis de usar, principalmente agora que o frio está chegando, né, gente? Então era isso. Se tu ainda não é inscrito, por favor, te inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo, ativa as notificações porque o YouTube não está avisando as pessoas se tu não ativar as notificações e qualquer dúvida, comenta aqui abaixo que assim que eu puder, eu respondo, tá bom? Vou deixar minhas redes sociais aqui abaixo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!